Sobre a proteção de Deus, iniciemos nossos trabalhos. Havendo número legal, declaro aberta essa sessão ordinária da Câmara Municipal, segunda do mês corrente de setembro de 2017, décima segunda sessão da décima sétima legislatura, dia 11 de setembro de 2017. Fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um trecho bíblico. Convido o vereador Cleito da Luz Escudeler que proceda à leitura. Salmo 118 Mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nele permaneça com fidelidade, ensinai-me a observar a vossa lei e a guardá-la de todo o coração. Conduzi-me pelas sendas de vossas leis, porque nelas estão minhas delícias. Inclinai-me o coração a vossas ordens e não para a avareza. Não permitis que meus olhos vejam a vaidade. Fazei-me viver em vossos caminhos. Cumpri a promessa com vosso servo, que fizestes aqueles que vos temem. Afastai de mim a vergonha que receio, pois são agradáveis os vossos decretos. Ansejo pelos vossos preceitos. Dá-me que viva segundo vossa justiça. Solicito ao vereador Sérgio Luiz Bueno, primeiro secretário da mesa, que proceda à leitura das matérias do expediente. Sérgio Luiz Bueno, primeiro secretário da mesa, ớt um abraço. GOURA Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDDE, professora Noêmia Solto Madeira, valor 2360. Escola Padre Júlio Prestes Routes, PDDE, 5270. Associação de Pais e Mestres da EMEI, Davina Moreira, PDDE, 1670. APM da EMEI Integral Ondina Módulo Dorighello, valor 2350. APM da Escola Luísa Elisa Gaioto Corrade, 4540. APM da Escola Iolanda Biagione Camargo, 4520. APM da Escola Professora Adelaide Tosi, 3680. APM da Escola Integral Padre Arthur Silveira, 2190. APM da Professora Vicentina Salvador Reginato, 2.220. EMEB José Beppe Módulo, 4.990. Escola Lavinia Rodrigues Sanson, 4.390. Escola Professora Marina Bordenali, piloto gaioto, 6.100. EMEI Integral Vera Albertina Aldi de Almeida, 2.270. Associação de Pais e Mestres da EMEI Monteiro Lobato, 2.300. Ofício 258, 2017 do Gabinete. Senhor Presidente, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei Complementar 16-2017, encaminhado anteriormente a esta Casa de Leis para Deliberação. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Aldomir José Sanson, Prefeito Municipal. Moção nº 17, 2017. Apresento à mesa, na forma regimental, apresente moção de aplausos ao Sr. Clóvis Teodoro de Oliveira, pelos 33 anos de trabalho como relojoeiro em nosso município. Seu Clóvis nasceu em 26 de agosto de 1959. É natural de Paranapanema, Estado de São Paulo. Filho de Sebastião Teodoro de Oliveira e Luzia Lopes Oliveira, ambos já falecidos. Em 1977, aos 18 anos, Clóvis foi trabalhar como funcionário em uma relojoaria em Paranapanema. Lá, aprendeu o ofício. Trabalhou por seis meses, porém, desanimou com o ofício e assim o deixou de lado. Em 1983, se mudou para Tatuí e começou a trabalhar na empresa Ninho Verde, na cidade de Tietê. Em 1984, foi demitido e recebeu a quantia de 400 mil cruzeiros como indenização trabalhista. Naquela época, o dono da relojoaria que hoje é de propriedade do Sr. Clóvis era Laerte Guilis, de Matias, que ficou sabendo que Clóvis já havia trabalhado com esse ofício e como queria se mudar para o Paraná, ofereceu sua relojoaria localizada na rua Cunha Bueno, número 19, ao Sr. Clóvis, pelos mesmos 400 mil cruzeiros. É viúvo de Aparecida Antunes de Oliveira, tem dois filhos, Ismael Antunes de Oliveira, hoje com 39 anos, e Mariana Antunes de Oliveira, com 31 anos. Até hoje, Sr. Clóvis atende seu público, fiel no mesmo endereço. Sr. Alvará de Prefeitura é de 1985, porém, ele iniciou no local no ano de 1984. São 33 anos servindo a população de nossa cidade no mesmo endereço. Sr. Clóvis é um profissional que ama o que faz e atende cada cliente sempre com muito carinho e atenção. Sua relojoaria vive lotada. É comum passarmos pela rua e nos depararmos com a fila do lado de fora, esperando por um concerto ou pela simples troca de uma bateria. Cleiton da Luz Escudelé, vereador. Moção 19-2017. Apresento à mesa, na forma regimental, a presente moção de aplausos ao Conselho Tutelar de Serquilho, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido em nossa cidade. A função do Conselheiro Tutelar é zelar para que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos, cumpridos e devidamente assistidos por quem tem a obrigação legal para isso. Em nossa cidade, o Conselho Tutelar é formado por cinco conselheiras, Elayne Oliveira, Raquel Dias, Bruna Rossi, Marli de Fátima Armani e Angélica Sueli Malavasi. Essas mulheres foram eleitas pela nossa sociedade e merecem todo o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços que prestam, sempre com empenho e dedicação. Nossas conselheiras não se amedrontam diante das dificuldades que enfrentam no dia a dia, são plenamente atuantes. Essa homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa de Leis em valorizar o empenho e dedicação dessas profissionais, que se dê ciência desta moção às interessadas. Antônio Gabriel Luvisoto, vereador. Gabriel, eu peço para você para me assinar essa moção aí, porque a minha filha é conselheira. Você não me convidou, mas estou me oferecendo. Quero assinar junto com você. Muito obrigado. Com toda certeza. Se todos os nobres vereadores quiserem assinar em conjunto, ela vai ser lida hoje, votada hoje, mas vai ser entregue só na próxima sessão. Fica o convite para todos. Gostaria de assinar com você também, Gabriel. Sim. E parabenizar você pela moção. Igualmente. Parabéns pela moção e obrigado pelo convite. Eu gostaria de assinar também. Tudo bem. Obrigado. Todos estão convidados e no final da sessão. Muito obrigado. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores inscritos. Solicito ao vereador Luciano Gava, segundo secretário, que controle o tempo regimental de 15 minutos para cada vereador, em conformidade com o artigo 123, inciso 1º do regimento interno. Boa noite a todos. Chamo para fazer uso da tribuna o nobre vereador José Carlos Rodrigues Medeiros. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa através do nosso presidente Mauro, dos nobres vereadores. Também quero agradecer a presença do nosso amigo aí, Ramiro, prefeitão, prefeito de curso firme, de qualidade. Fez Cesar Lange hoje na cidade muito legal, muito bacana. Parabéns, prefeito. Isso que é ser prefeito. Esses oito anos de mandato aí, mandou ver. Hoje Cesar Lange é um orgulho para a nossa região também. O senhor está de parabéns. E assessor também, acho, da deputada Maria Lúcia. Parabéns pela essa empreitada também aí. O senhor é um guerreiro. Gente, me trouxe até essa tribuna aí. Vou falar um pouquinho de esporte, né? Falar de um time aí, o Bem Amigos, dia 3 de setembro, foi campeão aí pela Copa Serquilo de futebol. Um time meio jovem, acho que faz três anos de formação. Um time que vem dando resultado aí, só amigo. Agradecer o Felipe, o Marcinho do Ciro também, que acho que é o presidente lá do Bem Amigo, fazendo um trabalho excelente lá pelo Bem Amigo, pelo futebol. No São José, esse dia 3, aí a gente teve o prazer de participar lá. São José lotado. Coisa linda de se ver. Correr atrás de brinde, patrocínio, uma coisa bem legal, muito bonito. Então, tenho que agradecer aí o Felipe e o Marcinho aí pelo excelente trabalho. E eles estão com um sede de título. Dia 7 de setembro também, eles foram lá na Pirelli, na PPE lá, e ganharam mais um título, ganhou do meu time, que é a Cipatex, né? Que é um time de coração da gente, que participei muitos anos, nove anos, acho que trabalhei lá na Cipatex, sendo coordenador de esporte. E eles ganharam da Cipatex também. Então, Felipe, parabéns pelo seu trabalho aí. Isso aí, bem amigo, é isso aí, para tirar a molecada da rua aí, que é um time jovem, de bastante garotada, e campeão numa semana, duas vezes. Então, está de parabéns, esse time do bem amigo aí, continua, família, tudo junto, unido. Isso é gostoso de se ver. Isso aí a gente tinha, há muitos anos atrás, quando chegamos em Serquilho aí, nós tínhamos um time chamado Caloré, que é a cidadezinha da gente lá. Um time que foi devoraçador também, ganhamos, acho que, três campeonatos em seguida aí. A Creuza, a vereadora aí, era a presidente desse time aí, esse time só trazia alegria, lotava os estádios aí, e está voltando isso de novo. Então, isso é muito bom. E também, podia deixar de falar o do Santos, né? Santos, que deu uma chacoaiada nos corintianos aí, muito, está vendo a camisa do Santos, então, bem aí, olha, os corintios, acho que é cavalo paraguai, não vai levar, gente. Boa noite a todos. Chamo para fazer uso da tribuna o nobre vereador Cleiton da Luz Scudeler. Boa noite, mesa. Boa noite a todos. Boa noite, eu sempre, prefeito Ramiro. Quantas vezes liguei na prefeitura, encheu o saco do Ramiro lá em Cesar Lange, antes de ser vereador, ia prestigiar o aniversário da cidade, todos os anos lá. O que me traz a tribuna são alguns assuntos. Queria falar sobre o cidadão online, que a prefeitura já está disponível no site da prefeitura, inclusive para baixar como aplicativo, onde a população vai poder fazer algumas solicitações, como poda de árvore, o tapa-buraco e recolhimento de entulho. Tudo online para que se agilize, se omitize o trabalho. Isso é modelo de gestão do prefeito Aldo. E também, a pessoa pode enviar a foto também no aplicativo, isso vai ajudar. Queria agradecer a presença do seu Clóvis, eu fui até a loja dele, pedi se ele aceitava essa homenagem, faz um tempo já que eu queria fazer isso para o senhor. Sou velho cliente do senhor, sempre levei relógio para o senhor lá arrumar, e eu queria achar um jeito de homenagear o senhor, porque 33 anos na mesma profissão é fazer realmente o que gosta e o senhor mostra isso no seu atendimento lá, no seu lugarzinho. Está de parabéns, Deus abençoe o senhor muitos anos mais, que o senhor faça o remédio que o senhor gosta. E obrigado por ter aceitado essa homenagem feita por mim. Falar também do sucesso do 7 de setembro, do que o prefeito fez juntamente com a Secretaria da Educação, desculpa, Secretaria de Esportes, foi muito bom lá na Praça da Matriz, muita gente, eu calculo que tinha mais de mil pessoas, muitas crianças brincando, fazer um feriado diferente, e a corrida que eu com o Mauro e o Sérgio participamos, quase morremos para participar dos 3 quilômetros, foi muito legal, a gente participou, a gente foi os últimos a se inscrever, e foi os últimos a chegar também. e chegamos tudo junto. Mas isso é o que vale é participar. E também, eu queria falar que eu mandei alguns ofícios para alguns clubes do Brasil, aliás, o estado de São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo, pedindo uma camisa oficial, autografada, para que eu pudesse doar para as entidades. Como o Santos já me mandou a camisa que está aqui, eu vou revelar a entidade, vai ser a Santa Casa que vai receber para ela poder fazer uma rifa. Então, eu vou doar essa camisa autografada, oficial, para a Santa Casa, para o presidente, para que ele possa fazer uma rifa. É um jeito que eu encontrei para ajudar a entidade num momento como esse, que é um momento de retrocesso, de recolhimento, um momento ruim para arrecadação. eu acho assim, que ao invés de a gente ficar criticando, falando mal, colocando pessoas contra outras pessoas, é arregaçar as mangas, é fazer trabalho, é umetizar, é gestão, é trabalho, parar de picuinha, porque picuinha não é trabalho. Se a gente perder tempo com picuinha, a gente não vai trabalhar pela população, vai perder o mandato fazendo picuinha. Isso, a gente não foi eleito para ficar fazendo picuinha, a gente foi eleito para trabalhar para o povo. e eu acredito que essas pequenas coisas transformam em outras coisas maiores. Agradeço as pessoas que nos têm ajudado, a força que a gente recebe, mas é o recado que eu quero dar. Acabar com essas picuinha, porque picuinha e botar os outros contra os outros não está certo. Isso aí só vai atrasar a população, porque não é puxar saco da tua gestão, é simplesmente abraçar cerquilho. Nós somos eleitos para cerquilho e não por partido. do partido, a gente foi eleito sim, mas agora o partido cerquilho, parar de ficar com picuinha. Está dado o recado. Boa noite. Nobre vereador, uma parte, por favor. Na ausência do nobre vereador, eu pediria ao presidente dessa casa que lesse os cartazes, já que eu não estou inscrito na tribuna, em respeito aos professores presentes. No momento oportuno, eu vou ler. Obrigado, presidente. Na ordem do dia, verifico a presença. Senhor presidente, não há mais nenhum vereador inscrito. Ordem do dia. Verifico a presença da totalidade dos membros da Câmara. décima segunda sessão da décima sétima legislatura, dia 11 de setembro de 2017. Esclareça aos novos vereadores que a cópia da ata da sessão anterior encontre-se à disposição na Secretaria da Câmara. Passamos à deliberação das matérias. Moção número 17, 2017. Apresento a mesa na forma regimental, apresente moção de aplausos ao senhor Clóvis Teodoro de Oliveira pelos 33 anos de trabalho como relojoeiro em nosso município. em discussão, em votação, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. aprovado por unanimidade. Moção número 19, 2017. Apresento a mesa na forma regimental, apresente moção de aplausos ao Conselho Tutelar de Serquílio em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido em nossa cidade. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Leitura do parecer da assessoria jurídica sobre o projeto de lei complementar número 15, 2017. A Câmara Municipal de Serquílio submete ao parecer desta assessoria jurídica o projeto de lei complementar número 15 que institui critérios para regularização de edificações ou parte de edificações construídas em desacordo com a legislação vigente e da outras providências. Depreende-se da justificativa apresentada pelo Executivo Municipal que pretende-se oportunizar aos cidadãos a possibilidade de regularizar as edificações ou parte destas que estejam construídas em desacordo com a legislação vigente. em consequência o município será beneficiado com o aumento de sua arrecadação por meio do IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano. Sem sombra de dúvidas trata-se de matéria de iniciativa privativa do Executivo Municipal uma vez que é o poder público municipal o responsável pela promoção do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano bem como pela execução da política de desenvolvimento urbano nos termos dos artigos 30 inciso 8 e 182 caput e parágrafo 1º ambos da Constituição Federal. Temos ainda na mesma carta magna em seu artigo 30 inciso 3º que compete aos municípios instituir e arrecadar tributos de sua competência. Cabe ao administrador público identificar as medidas administrativas necessárias para efetivar a arrecadação e o recolhimento correto dos seus créditos junto a terceiros conforme preceitua o artigo 3º inciso 2º da lei orgânica municipal. Artigo 3º o município tem como competência privativa legislar sobre assuntos de interesse local cabendo-lhe entre outras as seguintes atribuições 2 instituir e arrecadar os tributos de sua competência bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Por fim acerca da responsabilidade do administrador pelo equilíbrio das contas públicas apresentamos o artigo 11 da lei de responsabilidade fiscal. Artigo 11 constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Ante ao exposto concluímos que a presente propositura tem o condão de auxiliar os cidadãos que terão seus imóveis regularizados e consequentemente atender o supracitado artigo da constituição no que concerne no ente municipal para regularizar a arrecadação de tributos que lhe é de direito tendo respaldo legal podendo mesmo ser apreciado pelo plenário desta casa de leis é o parecer Camila Tomazella Silveira Domingues Vaz assessora jurídica Leitura do parecer conjunto das comissões de legislação justiça e redação final e de obras serviços públicos sobre o projeto de lei número 15 2017 A comissão de legislação justiça e redação final bem como a comissão de obras e serviços públicos ratificam o parecer técnico jurídico que opinou pela legalidade da matéria somente quando ao aspecto redacional sugerimos que sejam renumerados os artigos subsequentes ao artigo 10 por não constar no presente projeto os artigos 11 e 18 assinam a comissão de legislação justiça e redação final e comissão de obras e serviços públicos em discussão em discussão nobre presidente do parecer eu gostaria de discutir o parecer eu gostaria de saber se algum nobre vereador das comissões tanto de legislação de justiça e redação final ou obras e serviços públicos se você sabe me dizer se tem mais algum parecer positivo para esse projeto que regulariza obras irregulares alguma jurisprudência porque na justificativa do projeto a gente vê a questão da arrecadação mas e na questão social na questão temporal você sabe me dizer alguma coisa no tocante é isso eu vejo que o parecer jurídico foi positivo porém tenho dúvida com relação a questão social do projeto se existem outras porque eu estudei o caso e peguei a cidade de Ribeirão Preto e em Ribeirão Preto tem um projeto muito parecido que eu estou com ele aqui inclusive aonde já está em tramitação em segunda instância o procurador-geral o senhor Jean Paolo Poggio Sánio acatou a denúncia de inconstitucionalidade e a lei aprovada em Ribeirão Preto muito parecida com essa a lei diz o seguinte dispõe sobre a regularização de construções e de outras providências por isso que eu fiquei na dúvida outra coisa que eu queria perguntar para algum dos membros da comissão quantas edificações regulares nós temos em nosso município e quantas são de proprietários de baixa renda porque eu me preocupo com a questão nós vamos estar assim estamos levando adiante um projeto que eu estudei a cidade de Ribeirão Preto foi muito polêmico já está em segunda instância e é um projeto muito muito similar a esse sem vamos estar fazendo assim o que vai acontecer com os fiscais que passaram anos colocando em ação a lei lá de a lei 2.205 de maio de 99 o próprio plano diretor ele é um pouco antigo mas a de 99 é mais atual como que vai fazer com esses fiscais que ordenaram as construções em nosso município ficaram ali o que vamos fazer com todas as pessoas que foram multadas e o que vamos fazer ainda com as construções de pessoas que podem ter agido em má fé driblando a fiscalização do município respaldada naquela legislação eu eu fiquei muito preocupada inclusive várias associações fórum de entidades falaram que é incentivo a quem faz coisa errada estou aqui também com a cópia que concede eliminar para suspender a eficácia da lei está aqui comigo também muito criticada ali pelas consequências porque ela até tem o pedido de eliminar ela foi aprovada na casa de leis de Ribeirão Preto então eu estou muito preocupado eu queria ajudar e quero ajudar aquela pessoa eu acho que devemos ajudar aquela família que precisou fazer uma construção a mais para fazer um cômodo ou dois que o filho casou mas será que nós não estamos ampliando demais o efeito dessa lei para regularizar aí construtores que acabaram adquirindo casas de pessoas simples que agora precisam regularizar um projeto se imaginem o que nós podemos estar fazendo aqui hoje todas as pessoas que vão se sentir lesadas agora se o projeto beneficiar ou eu até queria fazer uma emenda mas respeitando o parecer jurídico que é um projeto de competência do executivo eu não entrei com a emenda porque eu queria fazer uma emenda exatamente nesse quesito aonde que esse projeto beneficiasse única e exclusivamente pessoas humildes famílias humildes como por exemplo assim um dos critérios seria a gente está falando a pessoa que só tem uma residência e não talvez legalizar uma pessoa que aí tem casas de aluguel né eu também o artigo quarto eu também não entendi vamos estar permitindo a regularização de construções que estejam em desacordo com a utilização de índices urbanísticos de ocupação eu não conheço esses índices urbanísticos então eu não sei também qual o impacto disso então eu gostaria que vocês pensassem com carinho eu vou entrar com um pedido de vista na sequência para que vocês parem e pensem se a gente não pode dar um um ar mais social para esse projeto de lei e não favorecendo tantas pessoas que eu sei que existem que vão se favorecer da lei que driblaram os nossos fiscais que humilharam os nossos fiscais e fizeram construção irregular né não vamos estar beneficiando os humildes inclusive a tabela que diz no projeto fala que só até 20 metros que a pessoa vai ficar isenta veja bem eu estenderia isso até mais até uns 40 metros se fosse de questão social porque veja bem uma pessoa humilde que vai regularizar sua casa para e pensa ela vai ter que fazer um projeto né contratar um engenheiro fazer todos aqueles trâmites para regularização se é que se é que essa lei vai atingir essas pessoas mais humildes e é deixo bem claro para vocês que eu tomei essa decisão depois de estudar Ribeirão Preto depois de analisar muito porque eu acho que quem construiu de má fé quem desrespeitou os fiscais da prefeitura no exercício da sua profissão com condições financeiras para fazer o certo mas mesmo assim fizeram errado vão ser beneficiados por tal lei mas eu sou totalmente a favor se ela beneficiasse única e exclusivamente os mais humildes muito obrigado senhor presidente eu vou em votação os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem aprovado por unanimidade projeto de lei complementar número 15 2017 institui critérios para regularização de edificações ou parte de edificações construídas em desacordo com a legislação vigente e da outras providências em discussão eu não concordo com o nosso colega disse eu comitou em 4 anos para que esse projeto viesse para a câmara como vereadora eu acho que isso a gente vê que vai beneficiar muitas pessoas então eu acho sim eu queria parabenizar o prefeito pela atitude por estar mandando esse projeto para a câmara é um projeto que nossa quando chegou aqui até cobrei do presidente não vai ter esse projeto de votação logo porque muitas pessoas a gente percebe que casas antigas que pessoas que morreram os pais querem fazer o inventário e não conseguem fazer o inventário antes dessa lei então a partir dessa lei aprovada aqui na câmara eu acho que vai beneficiar muitas pessoas inclusive essas pessoas de baixa renda como diz o nosso colega é o principal que vai ser beneficiado esses que não tiveram condições de fazer uma planta normal do tamanho da casa então eu sou favorável para parabenizar o prefeito por essa atitude que estou lutando por esse projeto aqui na câmara já faz 4 anos tem discussão eu reafirmo que parabenizo o executivo pelo projeto se a intenção é essa eu concordo porém o projeto ele não delimita por exemplo as construções realizadas até hoje por exemplo essas poderão ser regularizadas não tem uma delimitação temporal então então peço desculpa eu não me recordei dos 180 dias bom mas mesmo assim a questão que eu coloco não sou contra o projeto eu queria só melhorar o projeto do ponto de vista social vou deixar claro isso melhorar o projeto do ponto de vista social baseado também na lei 10.257 no seu artigo 2º que na verdade é a a lei que faz sobre política urbana onde fala que a gestão democrática por meio da participação da população associações ou seja aqui fazendo uma chamada para a audiência pública então eu faço eu quero deixar claro que eu acho que esse projeto poderia ser melhorado e eu acho que é importante assim eu pedirei a vista para vocês só analisarem mais uma semana e ver se não tem como depois posso vir aqui na câmara municipal com vocês a gente estuda novamente o que aconteceu em Ribeirão Preto e eu terei o maior prazer então de voltar atrás no caso se a gente poder melhorar isso e não cometer o mesmo erro que Ribeirão Preto fez entendeu eu concluo a minha fala obrigado nobre presidente eu peço vista na discussão eu e a Creusa e o nobre vereador Crodão a gente foi parte dessa comissão a gente veio em duas reuniões aqui e a gente também acha igual falei pro Crodão falei pra Creusa eu acho que estava na hora de começar regularizar essas casas porque é muita casa irregular e assim eu acho que o fiscal igual falou dos fiscais o fiscal vai lá faz muita vista grossa também muita vez no trabalho deles meio querendo também ficar com a bunda sentada também na cadeira e não corre muito atrás também de ver quando está fazendo os projetos depois que foi aí não tem o que fazer mais eu vejo loteamento aí que você não consegue ligar uma água porque é irregular então acho que a coisa tem que regularizar mesmo eu acho que concordo com a Creusa aqui é igual ela falou que está há quatro anos querendo fazer esse projeto esse projeto chegou e eu acho que é a hora de nós começar a regularizar as coisas erradas porque a gente vai ver a vida inteira no erro então está na hora eu acho que agora é a hora e concordo com você Creusa Então vereador desculpe continuar na discussão mas eu acho que é salutar olha mais uma vez a minha intenção aqui é melhorar o projeto veja que a Ribeirão Preto estou aqui com o projeto na íntegra onde é uma ação direta de inconstitucionalidade aceitada em segunda instância sabe por que nós vamos votar isso meu nome é presidente vamos acelerar a votação porque um concorda o outro não concorda e fica aquela discussão se o senhor está contrário pede vispa ou vota contra por favor presidente por favor a palavra eu acho que o primeiro que tem que regularizar são os fiscais porque se o projeto está aí se isso aí já faz não sei quantos anos e os fiscais não tomam conta não está com a bunda sentada na cadeira lá pô tira esses caras daí não tem ninguém que olha isso aí lá dentro da prefeitura pelo amor de Deus está certo eu acho que tem que começar por ali porque caso contrário não vai resolver nada isso aí não está entendendo pode ter certeza disso concordo plenamente com você porque eu acho assim isso aí é uma lei que está vindo aqui a gente tem muita casa irregular eu conversando com a população aí não é muitas pessoas mas é que eu conversei tem casa aí que eu conversei com ele a casa dele acho que é 50 metros ele tem mais de 120 metros de construção ele está contente pela essa lei falei com ele sábado nós estávamos conversando eu falei vai ter que fazer uma nova planta vai ter que fazer ele falou eu estou contente com isso aí eu estava na hora da gente regularizar mesmo que as casas muita casa irregular isso aqui olha o que é certo é certo o vereador Tércio eu vou só fazer uma coisa agora com o vereador José Carlos também não podemos aí colocar a responsabilidade de todas as construções na cidade sabendo que nós temos só três fiscais que tinham diretrizes naquele momento para atuar eu acho que na verdade não devemos responsabilizar os fiscais eu defendo os fiscais porque se tem tanta obra irregular é porque ou o proprietário não obedeceu as regras do momento ou porque eles não tiveram condições de fazer a aplicação da lei insisto no contexto no melhoramento com foco social do projeto eu acho assim senhor presidente esse projeto além de tudo ele é uma forma de a prefeitura arrecadar mais porque vai ser cobrado IPTU dessas casas que foram aumentadas até então elas não estão regularizadas então hoje você tem uma casa de 50 metros você está pagando IPTU de 50 metros a partir do momento que seja esse votado seja aprovado você vai pagar IPTU de 100 metros então eu acho que essa atitude do prefeito é correta e eu acabei fazendo parte da comissão e eu acho assim a gente tem uma assessora jurídica e a gente está acompanhando oferecer da assessora jurídica mas eu quero deixar claro que você não pode regularizar o ilícito através de compensação financeira se a pessoa praticou o ilícito e ela não tem perfil social ou seja mesmo assim ela foi contra as normas e as regras da lei atual você agora anistiar essa pessoa com poder financeiro isso aquilo eu acho isso inadmissível é uma parte teve uma lei que entrou o parecer foi votado o parecer que a lei era em constitucionalidade e teve os vereadores que teimaram teimaram que era constitucional eu estou vendo aqui que uns dizem que é constitucional outros não então vamos decidir logo se é constitucional ou não pelo parecer é constitucional e presidente por favor vamos nobre vereador Gabriel insisto que a minha posição é para o melhoramento com o foco social do projeto com certeza por favor presidente em discussão eu fui procurado por vários engenheiros até essa lei perguntando se tinha sido votada porque está cheio de pessoas querendo regularizar quero parabenizar o prefeito porque ele está fazendo o melhor para a cidade eu acredito no trabalho dele comigo também aconteceu isso eu queria saber uma coisa comigo também aconteceu isso e sou totalmente a favor inclusive até de não cobrar nada da regularização de uma obra de uma pessoa de uma família carente reforço sou a favor de votar um projeto de lei aqui inclusive eu não estou entendendo eu não estou entendendo sua posição inclusive é o seguinte hoje para regularizar a obra acima de 20 metros quadrados você vai ter uma taxa se fosse uma pessoa humilde eu acho que essa taxa poderia ser abolida se for uma pessoa com critério social poderia ser abolida é isso que eu quero dizer eu acho que a pessoa humilde a pessoa que tem perfil social precisa ser amparada e eu fui procurado também por várias pessoas nesse sentido mas mudou já o tom do assunto concordo com não desde o início Gabriel estou falando a mesma coisa melhoramento do projeto com caráter para unir para questão social a minha preocupação é você nós passarmos um projeto do mesmo jeito que foi Ribeirão Preto e acabar beneficiando pessoas que foram contra a lei presidente por favor vamos analisar porque quem tem mais quem tem mais de um imóvel também vai ser beneficiado todos vão ser beneficiados então bem por isso deixa eu esclarecer algumas coisinhas assim no entendimento da lei no meu ver nenhum gestor público de que é comprometido com a sociedade é a favor dessa lei na realidade ela vem reparar algumas coisas aconteceram em gestões passadas que não vale aqui a gente se levantar e que tem que ser regularizado por vários motivos que foi apresentado na justificativa dele e que consta no projeto a construção irregular ela tem dois critérios para a gente observar se a pessoa pode regularizar dentro da lei ela vai regularizar ela não vai pagar taxa nenhuma a medida que está fora dos parâmetros do urbanismo é essa que vai causar essa taxa que começa com 20 metros quadrados um exemplo prático eu tenho uma casa de 40 metros eu construí um quartinho no fundo dentro da encostado na casa dentro das medidas da urbanismo da prefeitura eu vou regularizar normalmente independente até dessa lei essa lei ela avisa algum recuo que está fora dos parâmetros legais por isso que começa com essa medida e outra para quem tem casa grande e está fora os valores são altíssimos se você multiplicar por metro quadrado então penalize muito quem fez errado então ela é benevolente para as pequenas pessoas para as pessoas mais carentes e ela é pesada para quem tem construção maior então a gente tem que olhar bem essa lei como foi feita infelizmente essa lei vários municípios estão fazendo porque o fiscal não deu tempo dele ver a obra a obra foi construída escondida por vários setores e o município está acabando sendo prejudicado pela arrecadação disso seria uma maneira de acertar dentro dos limites da lei que ela não é toda obra irregular que ela vai aprovar não é Deus dará a lei tem os critérios e favorecendo as pessoas menos pessoas carentes porque uma casa lá que foi construída no conjunto habitacional e ela vai ter uma parte irregular lá que é uma garagem de 15 metros quadrados de 3 por 5 ela não vai pagar nada agora ela construiu dentro dos parâmetros ela só vai pagar a taxa de 80 reais se não me engano 80 para regularizar a planta e está certo então assim a gente teria que ter analisado eu vi que a comissão analisou o parecer jurídico é coerente no meu ponto de vista e é uma oportunidade de a gente acertar e a partir de agora a gente cobrar mais cobrar mais da prefeitura dos fiscais uma atuação mais efetiva nas construções que vem vindo que ela não se torne irregular acho que é isso é o nosso papel de vereador é cobrar daqui para frente infelizmente o que aconteceu lá atrás a gente não era por sinal que só a Cleusa que estava nas legislaturas anteriores também talvez ela não sabia do que estava acontecendo então vamos lutar daqui para frente que a prefeitura apoie mais os fiscais para eles de fato irem nas obras e ver o que está acontecendo nobre presidente bom é aquilo que eu falei eu não estou aqui contra o projeto estou aqui para tentar melhorar acho que faz parte da discussão vamos votar ao pedido de vista do nobre vereador Rodrigo os favoráveis ao pedido de vista se levantem os contrários permaneçam sentados os favoráveis se levantem isso o pedido de vista foi rejeitado por 10 votos a 2 em votação em votação os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem o projeto de lei complementar número 15 de 2017 foi aprovado por 10 votos a 2 e 2 rejeitados leitura do parecer da assessoria jurídica sobre o projeto de lei da Câmara Municipal número 15 de 2017 a Câmara Municipal submete ao parecer desta assessoria jurídica o projeto de lei número 15 de 2017 de autoria do Legislativo Municipal o qual dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no município de Serquírio elenca na justificativa anexada ao projeto inúmeros benefícios decorrentes da utilização da lâmpada de LED pois bem é sabido que a Constituição Federal delega aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber conforme incisos primeiro e segundo do artigo 30 da referida carta magna esta mesma competência é replicada no inciso primeiro do artigo sexto da lei orgânica do município de Serquírio acerca da iluminação pública vale ressaltar que em 2014 a agência nacional de energia elétrica anel estabeleceu por meio de resolução que a responsabilidade daquela passaria a ser dos governos municipais segundo os órgãos competentes a maior vantagem em aplicar o LED na iluminação urbana é que a tecnologia utiliza menos energia para uma mesma iluminação também são diferenciais a maior durabilidade o fato de que não contém mercúrio e tem alto índice de reprodução de cores o que possibilita uma acentuada melhora na percepção de elementos que integram a paisagem urbana a iluminação além de energeticamente mais eficiente é mais integrada aos espaços urbanos outra vantagem para o poder público é que por causa de sua vida longa útil essas lâmpadas evitam interrupções do serviço prejuízos e substituições constantes gerando economia expressiva na manutenção portanto em tempos de crise econômica e escassez de recursos é preciso pensar em alternativas eficientes a longo prazo que auxiliem os governos na tarefa de gastar menos e que sejam benéficas ao meio ambiente desta forma considerando que o presente projeto venha a colaborar com o governo municipal no que tange a sua responsabilidade com a iluminação pública e pautados na legislação citada entendemos que o projeto em análise pode ser apreciado pelo plenário desta casa de leis é o parecer Camila Tomazella Silveira Domingues Vaz assessora jurídica parecer da comissão de legislação justiça e redação final sobre o projeto de lei da Câmara Municipal número 15 de 2017 nos foi encaminhado para análise o projeto de lei em epígrafe de iniciativa parlamentar além das considerações constantes no parecer técnico jurídico o qual culmina com o entendimento de que a matéria reúne condições necessárias e legais para validamente prosperar ao qual ratificamos temos apenas a destacar que as justificativas que acompanham o projeto são bastante elucidativas sendo que o uso da tecnologia de diodos emissores de luz se traduz em durabilidade e economia além de causar menor impacto ao meio ambiente diante do exposto somos favoráveis a aprovação do projeto de lei número 15 de 31 de junho de 2017 em discussão em votação os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem aprovado por unanimidade projeto de lei da câmara municipal número 15 de 2017 dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED de outro emissor de luz na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no município de Serquilho em discussão em votação os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem aprovado por unanimidade boa noite senhores professores obrigado pela presença de todos representando acho que os demais professores do ensino municipal queria particularmente queria dizer a vocês que eu tenho como formação professor de educação física formado na Unesp em 1987 e por 10 anos eu exerci essa profissão aqui em Serquilho tanto no ensino estadual como no ensino municipal então eu sei da luta que é do dia a dia do professor e o qual eu respeito e valorizo muito além disso eu tenho uma irmã que é professora minha filha professora minha cunhada professora então sempre estamos discutindo assuntos relacionados ao ensino principalmente o ensino fundamental o ensino médio então eu sei da luta de cada um de vocês sabemos dessa luta sabemos que o professor precisa ser valorizado então conte com a gente conte com a Câmara Municipal que a gente puder ajudar a gente vai estar aberto para para receber vocês muito obrigado e sempre apareça aqui essa manifestação é uma é uma mostra que a nossa democracia tá conte com a gente muito obrigado pela presença de todos nesse momento faremos a entrega da moção número 17 2017 chama o plenário para receber a moção o senhor Clóvis Teodoro de Oliveira chama o vereador Cleito que faça a entrega e vamos antecipando a outra moção vai ficar para a próxima sessão de entrega, então agradecer a presença de todos, nada mais havendo a tratar e declaro encerrada a sessão. Legenda Adriana Zanotto